É importante que você, quando você quer enviar alguma música pra alguém, procure ver o conteúdo da música, né? Não é só escutar, né? E ver a sua necessidade daquela pessoa ou a sua própria necessidade, né? É importante a gente não só ver o clipe, a música, mas entenda a letra, se realmente vai restaurar a sua vida, se vai abençoar outras pessoas. Isso é importante, entendeu? Ainda mais que você que é evangélico ou você que talvez esteja fraco, procure músicas que possam edificar a sua vida.